Caraca, BT, quanto cê pagou pro Nappa, é aqui nessa loja. É, velho. Lá no respawn. Ai, atrás do muro aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, cara. Comeu o bomb, pintor. Peguei, peguei. Meado o bomb, meado o bomb nas smokes. Meado o bomb nas smokes. Aqui, ó. Meu Deus, hein. Ainda bem que não pode ser certo. Meu Deus, que belas. Grava esse round ali, os três vivos. Aí é mérito. Parecendo uns pastrana. Nossa, os caras vieram forte, né, Dimas? É, tá aí, ó. É isso aí, Dimas. Eu acho que étaient muito caras. Eu ainda estou com o tigre. Eu já estou com o tigre, né? Eu já estou com o tigre. Eu não estou com o tigre. Eu também vou rodar. Eu estou com o tigre. Ah, velho, vai tomar no olho do cu esse round, mano. Na moral, velho. Que beleza, hein? Que beleza, que beleza. Que beleza. Nossa, tá chocado. Come aqui, garotinho. Come aqui, garotinho. Tem um atrás do gerador. Lá, tá só uma. Eita, tá acontecendo alguma coisa aí. Nós dois, dois cavernas. Dois... Passei vergonha de um cara. Que isso? Que isso, gente? É, já passou um bomb e... Descobbear dois bomb. Caralho, BT. Não, eu vou ficar nesse... É, fica aqui, cara. Olha, scanner. Pode ir fazer o cover, pode ir fazer o cover. Cara, aí te liga, te liga. Não vai dar, vai dar. Não vai dar, não vai dar. Posso realizar a eutanásia? Ué, tá em sofrimento. Se fizer, tá em sofrimento. Não, vai ter que realizar. Boa, 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 boa. Que boa. Vamos, HB. Campanário. Vamos. Marcando meio nada. Não tem que nada. Caralho, tudo, gente. Como vocês vão, que eu morro. Vai tomar no cu. Vocês não precisam se preocupar com a varanda agora, graças a mim. Já pode buscar, já pode buscar. Caralho. O verás, é derrotado. Caralho. Olha, o sapatinho. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Albim, também. Meu amigo! Que loucura, B. Moleque, minha mira tá quente, viu? Bota a cara aqui A gente não fez aquele azim rápido de mim, que tu gosta Tá bem Deixa o Gal fazer o netonha ali Vamos lá, vamos lá Bora O que é pra fazer? Ah, 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 gol de gás Ué, ô louco Bora, 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 bora Ó, 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 ó Ó lá, todo mundo cego Ah, BT, todo mundo cego, cara Nossa, gente Tava os três cegos Tava os três cegos E o cara de cima, o cara de cima que tô cego Printa minha tela, printa minha tela Deixa eu ver se os três não tão cego Pô printar, pô printar Quem tá aqui, pô printar Eu peguei os três cegos Ô, cê tá miado, primo Aí você quer jogar Por que que cê tá jogando? A C4 tá no chão Você não joga quando precisa E joga quando não precisa Você não sabe jogar nada Você não sabe que o jogo É um jogo Que você não precisa jogar até hora Você não tá entendendo como funciona o CS, eu acho Você não faz nada que importa no jogo O meu jogo toda hora cai Você me estressa, cara Aí o chat quer que eu fico normal O chat quer que eu fico Ai, meu Deus, Luquinhas Você tem que ficar Respirar Você tem que, mano Você tem que ter mais calma Você tem que fazer isso e aquilo Você tem que tomar um calmante Um chá de maracujá Você tem que fazer tudo Aí eu falo Nada Os caras vão lá e fazem tudo Errado Aí eu que sou errado Da história Aí eu que sou errado Da história Tron, eu Legendex Eu que sou errado Eu sou errado Da história Eu deixo tudo acontecer Acontecer Eu faço tudo acontecer E eu que sou errado Não, não tá rápido Cara, sério, não tá aguentando Me corta o coração ver isso, gente Vou lá resolver Vamos lá Vamos lá resolver isso aí Não fode Não fode Cacim, velho Fala ele em mim Vem junto Vamos jogar junto Vamos resolver isso aqui Vamos resolver isso aqui Tá resolvido Agora vamos jogar o round Vamos jogar o round Tá resolvido Eita, meio rápido Que isso, Rei Que isso? Que isso? Que isso? Cê é louco? Coins, fangio Coins, confeixão Coins, suporte Coins, arroz e feijão Pô, cala a boca, bicho Que isso? Ah, velho Porra, tá tentando ganhar, cara Tá tentando ganhar, cara Pô, o negócio tá sério Esse foi um dos cala a boca Mais sinceros que eu já vi A gente quer ajudar isso A gente quer ajudar isso Que isso? Puta isso Pô, né?